Segundo ano B, estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso assunto da primeira aula, que é problemas e estimativa. Ó, reparem aí. Ei, Sofia? Na minha série, eu acho que a tarde eu vou ficar colocando o filme na televisão, que eu tenho um aplicativo, né, que é um país que está lá, que é o que tem mais. Aí eu fico assistindo lá, peço uma foca. Isso mesmo. Aproveita, certinha. Vamos lá, ó. Essa é a nossa rotina, segundo ano B, estimativa, com quadro de recados, livro de atividades, página 52. Depois nós iremos fazer uma revisão com o problema. E aqui, ó, o nosso último passo dessa nossa segunda aula é bem diferente, hein? Construir e interpretar problema no positivo ON. Tia Camila vai abrir com vocês. E nós faremos, ó, uma atividade bem diferente, hein? Vamos lá. Livro de atividades, página 52. A nossa última página de matemática, ó. Atividade de número 7. Quer fazer a leitura, Ana Cecília? Sim, tia. Vamos lá. Os avós de Alana... Só um minutinho, Ana. Tem mais que uma pessoa com microfone habilitado, segundo o ano B. Vamos lembrar de desabilitar, por favor. Vai, Ana. Número 7. Os avós de Alana completaram 50 anos de casamento. Para presenteá-los, os filhos e os netos prepararam um lindo quadro de recados, onde cada um escreveu em uma peça. Ótimo. Então, olhem aí, ó. O quadro. E cada criança, ó. Cada neto, né? Preparou, ó. Um bilhetinho, um recado. E escreveu em uma pecinha, ó. Em formato de coração. Ok? Gabriela queria falar, Gabriela. Ô, tia Camila, eu posso ler a letra A? Vamos lá. Com você, ó. Vai lá, Gabi. Alana é curiosa e começou a contar a quantidade de pecinhas do quadro. Ela já contou as seis peças de que estão na parte de baixo dele. Sem contar, estime quantas pecinhas há no quadro e escreva a sua resposta. Vamos lá, Gabi. Qual é a sua estimativa para essa letra A que você escreveu? Tia Camila, eu acho, eu acho, né, que tem mais ou menos uns, eu acho que uns 30, mais ou menos. Escreva aí. Então, aqui é pessoal, tá? Segundo ano B, vocês vão estimar, olhando para este quadro, uma quantidade, ó, de pecinhas. E vão colocar o número aqui, na linha. Sofia já respondeu para a tia Camila no chat. Mais alguém estimou o número e quer compartilhar? Quer compartilhar? Ana Cecília e depois Maria Vitória. Vamos lá, Ana. Eu coloquei 30 pecinhas, mais ou menos igual da Gabi. Maria Vitória. Pois, Alana, contar as peças. Eu, total, é 35. Entendi. Então, ó, aqui na letra A não pode contar, hein? Você vai estimar uma quantidade, tá bom? Vamos lá. Isabelle, depois Yasmin. Isabelle. Eu escrevi 41. Hum, Yasmin? Eu coloquei 36. Ok, então vamos lá, hein? Agora para a letra B, tá? Sofia, faz a leitura, por favor, da letra B. Minha família, eu não perguntei quanto eu fiz e eu achei. Então, vamos lá, João. Você quer compartilhar a sua resposta? Eu acho que é 30. Ok. Sofia, letra B, perdão. Agrupe as pecinhas de 6 em 6 e ajude Alana a descobrir quantas são no total. Então, vamos lá. Nós vamos circular de 6 em 6. Na apostila, na nossa primeira aula, nós circulamos as tampinhas de 5 em 5. Agora, ó, as pecinhas nós vamos circular de 6 em 6, ok? Conta 6, circula. Mais 6, circula. Vai circulando. Então, ó, olhem aí o que vai surgir. Tia Camila fez. Ó, circulei cada grupinho com uma cor diferente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Cinco grupos. Cada grupo com 6 pecinhas. Então, essa é a primeira informação, ó, que nós vamos registrar aqui nessa linha. Então, vamos lá. Cinco grupos. Cinco grupos de 6 pecinhas. E mais... Quantas pecinhas soltas, Isaac? Vamos lá, Isaac. Isaac, você fez? Vamos lá. Eu queria que os povos sobraram para... Sabe quantos? Sabe quantos que ficaram fora? Compartilha conosco. Então, vamos contar com a tia Camila agora, ó. Quantas estão soltas, hein? Sem grupo. Uma. Uma pecinha. Duas pecinhas. Olha aí, tá surgindo a estrelinha. Du... Ó, três. Quatro. Cinco. Então, vamos registrar, ó. O número 5 na segunda linha. Isso, Maria Vitória. Então, são cinco grupos com seis pecinhas e cinco pecinhas soltas, tá? Então, agora, ó, no total, há quantas pecinhas? Nós vamos contar de seis e seis. O seis cinco vezes. Depois, vamos adicionar o número 5. O que dá quanto, segundo ano B? Cinquenta e cinco. Hum, então, vamos lá, ó. Trinta. Trinta e cinco, tá? Ó, o cinco... O seis, perdão, cinco vezes, tá? Vamos contar de seis em seis, ó. Seis mais seis, mais seis, mais seis... E mais seis. Ok, Isabelle. Depois, ó, de somar as pecinhas da trinta, vamos adicionar as que estão soltas, ó. Trinta mais cinco, trinta e cinco. Pois não? Tia. Tia Camila. Só um minutinho. A Sofia está falando, Gabi. Eu passei pertinho. É uma menos do que eu estive. Viu? Uhum. Você, Gabriela. Mas não é pra apagar o que você estimou na letra A, tá? Segundo ano B, é pra deixar a sua resposta. Mesmo que não bate aqui, é pra deixar do seu jeitinho. Vamos lá, Gabriela. O que é? Não, não tem brincadeira. Sim. Pra mim, foi pura sorte, sabe por quê? Porque eu falei bem assim. É, na verdade, antes de você me perguntar, eu falei bem assim. É, ah, não, é trinta e cinco. Aí, depois eu pensei, fiquei olhando. Aí, eu, não, não tem como ser trinta e cinco. O quadrinho parece ser muito pequeno. Eu acho que é trinta e um. Entendi. Trinta e um. Alguém que queria falar? Então, vamos. Ninguém queria falar. Então, vamos lá. Ó, nós terminamos aqui a nossa, as atividades do livro de atividades, ok? Agora, a tia Camila vai fazer uma revisãozinha com vocês. E depois eu vou encerrar a nossa aula aqui no PowerPoint. Mas nós vamos continuar lá no Positivo On. Não é pra sair da sala, tá? A nossa aula acaba às 14h40, ok? Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta pra tia Camila sobre essas atividades? Não? Então, vamos lá. Podemos seguir, né? Ó, revisão com problema. Olhem aí. Vovô comprou três caixas de ovos como esta. Então, ó, a tia Camila preparou junto com a tia Laysa. Este probleminha é parecido com o que está lá na apostila de vocês, na página 54, tá? Se ficou alguma dúvida sobre a terça parte, sobre metade, agora é o momento de perguntar, tá bom? Então, vamos lá, hein? Ó, esta é a figura que representa as caixas de ovos que o vovô, que vovó comprou, tá bom? Então, ó, vovó comprou três caixas de ovos como esta, ok? Então, vamos lá. Ela vai usar a terça parte dos ovos que comprou para fazer bolinhos. Letra A. Quantos ovos serão usados para fazer os bolinhos? Quando eu quero descobrir, descobrir a terça parte ou um terço de uma quantidade, eu tenho que repartir por quanto, segundo o ano B? Três. Isso, isso mesmo, por três. Então, vamos lá, hein? Ó, aqui, na primeira linha, ó, são os ovos representando a primeira caixa que a vovó comprou. Na segunda linha, ó, tenho... Mais doze ovos. A segunda caixa que a vovó comprou. E na última linha, ó, eu tenho os ovos representando a terceira caixa. Então, aqui, ó, são todos os ovos que a vovó comprou. Estão separados, ó, em caixas, tá? Primeira, segunda e terceira caixa. Agora, como a tia Camila usou com vocês, ó, na nossa aula anterior, lá na nossa postila, na página 54, nós fizemos de uma outra forma. A cada três ovos, nós tiramos um. Agora, nós vamos pegar toda a quantidade de ovos e circular de três em três. Então, ó, nós sabemos que na primeira linha temos uma dúzia. Uma dúzia é igual a quanto, segundo o ano B? Uma dúzia é igual a quanto? É igual a três. Não, não é igual a três, não. Uma dúzia. É igual a uma dúzia. Dúzia. Isso vocês não podem esquecer, tá? E nem se confundir, ó, quando ouvir... Quando ouvir a palavrinha dúzia, já tem que lembrar do número doze, ok? E meia dúzia? É igual a quanto? Seis. 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 Isso mesmo, seis. Repartindo, ó, doze ovos em duas partes iguais, eu tenho seis, tá? Então, agora, ó, nós vamos circular os ovinhos de três em três. E depois nós vamos contar quantos grupos nós fizemos. E aí nós vamos descobrir a terça parte, tá bom? Então, aqui, ó, juntando as três caixinhas de ovos, nós temos 36 ovinhos. Vai surgir aí pra vocês. Ó, tia Camila começou circulando de três em três. Porque eu quero achar a terça parte dessa quantidade. Então, reparem aí, ó, na primeira linha, na primeira caixinha, eu fiz quatro grupos de três. Vamos pra segunda, hein? Mais quatro grupinhos de três. Então, ó, tem quatro, mais quatro, oito grupos. Vamos lá, hein? E agora, juntando oito mais quatro, eu tenho quanto? Segundo ano B, vocês estão me ouvindo? Sim, tia. Então, vamos lá, eu quero que alguém me responda. Oito mais quatro é igual a quanto? Use os dedos, faça a bolinha, tracinho aí no cantinho do livro de atividades. Doze. Doze que é igual a uma dúvida. Isso, são doze, ó. Então, vamos lá, hein? Ó, serão usados doze ovos para fazer os bolinhos. Então, ó, de 36, a terça parte é igual a doze, tá? O porquê que a tia Camila, ó, foi circulando de três em três? Porque eu quero achar a terça parte. Se eu quisesse achar a metade, era só eu ir circulando de dois em dois. Depois, contava os grupinhos, tá? Então, vamos lá, hein? Vocês entenderam o segundo ano B? Sim ou não? Responde, tia Camila. Então, vamos pensar aí. A tia Camila quer que vocês usem o cantinho do livro de atividades, um espaço em branco que tem aí. Desenhe, por favor, nove ovos. Nós vamos descobrir qual é a terça parte. Vamos lá? Desenhe aí nove ovinhos para a tia Camila. Em qualquer espaço em branco aí do seu livro de atividades, da sua apostila. Agora, vocês vão circular os ovinhos de três em três. Vamos lá? Faça aí grupinhos de três. Circula aí, de três em três. Quantos grupinhos vocês descobriram? Três. Três. Ah, muito bom. Então, a terça parte de nove é igual a três, tá? Então, para achar a terça parte ou um terço, nós dividimos por três, ok? Tudo bem até aqui, segundo ano? Ótimo. Então, vamos lá. Quantos ovos vão sobrar? Lembrando, ó, que nós tínhamos três caixinhas, a vovó tinha três caixinhas, cada caixa com doze ovos, não é isso? E nós já encontramos, ó, a terça parte dessa quantidade, que são doze ovos. Então, ó, de trinta e seis, nós vamos tirar doze para saber quanto é que sobra. Nós vamos fazer uma operação de subtração. Tia Camila fez, ó, imaginando o quadro de posições ou o quadro valor de lugar, primeira caixinha, segunda caixinha e terceira caixinha. Agora, eu começo a contar, ó, pelas unidades. Agora, eu estou somando os ovos das caixinhas, tá? Vou fazer uma conta de adição primeiro, ó. Então, vamos lá. Unidades com unidades, dezena com dezenas. Somando todas as unidades, temos quanto? Dois mais dois mais dois. É igual a quanto? Segundo ano B, vamos lá? Três. Isso, seis. Ó, e somando as dezenas? Três dezenas é igual a quanto? Três. Três, né? Três dezenas é igual a quanto? Três, né, tia Camila? Ó, uma dezena mais uma dezena mais uma dezena é igual a três. Acabei dando a resposta antes, né? Então, ó, o que eu já tinha mencionado para vocês. Nós temos trinta e seis ovos. Agora, ó, de trinta e seis, nós vamos tirar doze, ok? Fazer uma operação de subtração. Por que doze, ó? Porque doze é a terça parte de trinta e seis. Então, vamos lá, hein? O sinal de menos, que não podemos esquecer. Agora, nós vamos retirar quantidades, tá? De seis, tira dois, sobra quanto? Vamos lá? De seis... Ah, então vamos colocar, ó, quatro. E três, tira um, sobra quanto? Dois. Pois, claro. Isso, isso. Então, ó, essa é a quantidade de ovos que vai sobrar para a vovó depois de tirar a terça parte, ok? Tudo bem até aqui? Vocês compreendem? Ótimo, muito bom. Então, ó, como a tia Camila mencionou, eu vou encerrar os slides com vocês. E vocês vão me aguardar, que agora nós vamos lá pelo positivo, ó. Tá bom? Ó, hora de construir e interpretar problemas, ok? Ótimo, tá bom.